Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando tanto quanto vocês podem ativar, quanto vocês podem desativar o feed de notícias aqui do Google do seu Galaxy Tab A7 Lite. Primeiramente você vem e segura aqui na sua tela. Segurando ela você vem até configurações e procura pela opção que fala sobre adicionar página de mídia à tela inicial. Essa função estando ativada, toda vez que você arrastar aqui para o lado, você vai ter acesso ao seu Google Notícias, onde você pode acompanhar várias notícias aí do Google, certo? Várias notícias do mundo em tempo real, certo? Então, para desativar essa função, você pode segurar nela, vir em configuração novamente e desabilita essa função. Desabilitando dessa forma, você pode arrastar para o lado à vontade que você não vai acessar nada, tá? E para ativar é só você ir lá e estar ativando ela novamente. Clicando nela você pode alterar? Pode, você pode colocar o Samsung Free se você quiser. Então, é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo do nosso Galaxy Tab A7 Lite. Valeu e tchau, pessoal.